Sim, eu posso evangelizar e você também. Esse é um convite que eu te faço. Faça parte do terceiro encontro de evangelizadores. Vai acontecer agora, no dia 30 de setembro. Faça sua inscrição. Vai ser lá no Aeluz. Aceita esse convite? Faça parte dessa corrente do bem. Plante o bem. Participe. Seja um evangelizador. Vem com a gente.